A delegacia 24 horas, tão esperada pela população de Linhares, foi entregue pelo governador do estado e diversas autoridades. Debaixo de uma tarde de sol forte, um espaço foi montado na frente da unidade de polícia civil, DPJ da cidade, para abrigar os convidados. Testemunhas de uma obra muito importante nesta segunda-feira. Para o governador Renato Casagrande, trata-se de uma iniciativa importante para reduzir os índices de violência numa cidade que é vista como a segunda onde mais se mata por homicídio, fato constatado em 2012. Desde o início do governo, nós estamos trabalhando para que haja um aumento do nosso efetivo, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. Não é fácil contratar policiais porque nós temos que dar treinamento, demora, a partir da hora que você faz o edital do concurso, demora. Nós estivemos aqui no ano passado, a comunidade reivindicou a delegacia 24 horas, nós não tínhamos delegados, investigadores, agentes, escrivãs, que pudessem estar sendo alocados, para que a gente pudesse garantir de forma permanente, efetiva, duradoura e segura a delegacia 24 horas. E agora nós conseguimos contratar mais profissionais. Estamos agora aqui consolidando um plantão que já estava funcionando, mas funcionando com muito esforço dos profissionais, de todos os profissionais da polícia civil, mas agora consolidando de forma segura o plantão 24 horas. Foram anos de reuniões com diversos governos para que delegados fossem deslocados para o trabalho de plantão. Tecnicamente, Fabrício Lucindo, chefe do DPJ, explicou como funcionará a delegacia na prática. Principalmente, nós vamos conseguir dar um atendimento muito melhor à população, um plantão com delegados, escrivãs, policiais e plantão. Nós vamos conseguir liberar as viaturas da PM, policiamento sustentivo muito mais rápido. Hoje, a polícia militar não fica mais do que 20 minutos ou meia hora no DPJ e pode voltar para suas atividades de policiamento sustentivo. Além disso, nós estamos trabalhando de uma forma, esses policiais de plantão, eles fazem local de crime, imediatamente estarem no local de crime para levantar as primeiras informações dos crimes que acontecem. Sobre os benefícios de ter uma delegacia 24 horas, ninguém discorda que são muitos. Para Paulo Foleto, deputado federal que representa a bancada capixaba em Brasília, disso depende o avanço das polícias de Linhares. O projeto do governo do estado é levar o estado aos mais necessitados e equilibrar o desenvolvimento do interior com a região metropolitana. O sonho nosso era poder fazer uma delegacia que tivesse plantão 24 horas em cada cidade do estado. Não é possível, não tem viabilidade econômica e não tem logística para isso. Mas a cidade de Linhares, uma cidade grande, necessitava há muito tempo de ter um equipamento desse. Uma delegacia que fica aberta 24 horas, dando apoio ao seu cidadão, ao cidadão capixaba. Como um dos maiores interessados nessa entrega, estava o prefeito da cidade, Nozinho Correia, que resumiu em poucas palavras a importância do plantão 24 horas. Isso era o sonho nosso, nas nossas caminhadas da política. Sempre nós falamos que eu tinha certeza que o governador ia ser um grande parceiro nosso aqui no município. E ele está mostrando isso aí, entregando isso à comunidade. Eu fico muito feliz com isso e agradeço muito ao governador, que continue sempre assim, que só vai favorecer o nosso povo de Linhares. A entrega aconteceu nas dependências do DPJ, que há anos espera por investimentos visando melhorias. A incerteza era se a delegacia chegou para ficar no mesmo local da inauguração. Linhares ganha tão esperada a delegacia 24 horas, mas não se sabe até quando vai funcionar neste local. O governador confirmou que a necessidade de ter um novo espaço faz com que um local, um imóvel, já tenha sido visitado aqui na cidade. E com isso, a delegacia 24 horas vai funcionar em Linhares, mas neste local, por muito pouco tempo. Se depender do governador Renato Casagrande, a delegacia fica funcionando no centro da cidade por pouco tempo. Ele confirmou que já existe uma sondagem de local para que a parte administrativa do DPJ funcione. Nós já estamos alocando um novo espaço, já alugamos na verdade, só o proprietário da área não assinou o contrato porque ele assinou como pessoa jurídica, ele não pode assinar como pessoa jurídica porque senão ele tem um problema no sistema de recolhimento de tributos porque ele está no simples. Estamos vendo se é possível contratar a alocação do imóvel através da pessoa física. Para que Linhares não fique com o título de cidade mais violenta do norte do estado, os governos federal e estadual prometem fazer uma corrente para frente na luta contra o crime, começando pela delegacia 24 horas. Para isso, Renato Casagrande falou de parcerias com o município de Linhares, principalmente com a atual administração. O trabalho de segurança pública precisa de envolver muito o município. É importante que o prefeito, a sua equipe, que nós estejamos unificados em torno desse trabalho. Eu estou pedindo aos prefeitos que montem o gabinete de gestão integrada, um colegiado que o prefeito preside, chamando uma reunião a cada mês com o delegado do município, com o comandante do município, com o município, com o município público, com o juiz, com o corpo de bombeiro, para que haja uma integração de trabalho. Porque se o poder executivo trabalhar, mas o Ministério Público e o Poder Judiciário não estiverem juntos, nós não vamos conseguir um resultado eficiente.